O meu nome é Francisco Mateus, do Programa de Descentabilidade dos Vinhos do Alentejo. O programa surgiu em 2014 e tem como principal objetivo relacionar o lado ambiental e social com a competitividade, portanto uma componente mais económica das empresas de vinho do setor de vinho do Alentejo. O seu objetivo em termos práticos é reduzir os custos, incentivar a adoção de práticas mais amigas do ambiente e responder às preocupações sociais dos colaboradores das empresas e das comunidades envolventes em temas territoriais. O projeto é inovador em primeiro lugar porque é pioneiro em Portugal, o Alentejo é a única região vitivinícola que tem uma estratégia única a nível regional e é inovador porque une os produtores que habitualmente competem entre si no mercado em torno de uma estratégia única em que os esforços conjuntos vão ter um resultado melhor do que os esforços individuais. É necessário também ir partilhando com os produtores os resultados que eles estão a atingir e por isso é que dentro do SIVA, do Sistema de Informação dos Vinhos do Alentejo, nós desenvolvemos uma componente específica dedicada ao Programa de Descentabilidade, o que faz com que eles tenham acesso a um conjunto de ferramentas e consigam ver de forma gráfica, portanto mais intuitiva, que progresso é que estão a atingir e comparar esses progressos com aquilo que se passa na região inteira e perceberem de que forma é que se vão posicionar no futuro. Se conseguimos de facto ter este reconhecimento, isto significa que estamos a fazer um bom trabalho ou obviamente que ter um prémio vai dar mais visibilidade ao trabalho que está a ser feito e penso que no final vai ajudar também a promover este esforço de centralidade que está a ser feito no Alentejo e tomá-lo como referência para aquilo que se possa fazer também no resto do país. Legenda Adriana Zanotto